Quantos dias vão em vão, quantas looks já nem vem Quanto vale a solidão, se ela vier pro seu bem E entre toda multidão, quantos tão pelo seu bem Personagens são quem são, se tão por nós ou não sei quem Uns imploram seu perdão, por coisas que já se fez Uns que estendem a mão, e outros cobram sua vez E entre seu amor, entre sua dor, e entre seu rancor vocês Uns querem ação, uns querem atenção, outros querem o pão do rei Muitos buscam uma razão, pra lutar por algo aqui Uns desses encontrarão, mas não vão admitir Porque ter vontade não é ter coragem pra fazer E se existe vontade sem ter coragem, isso é mentir pra si Joelhos se dobrarão, quando não der pra fugir É verdade irmão, peço sua atenção, e te digo não, não ri Uns dizem que não, uns dizem que não, uns dizem que vão fazer Uns são meus irmãos, uns dizem que são, outros sei, nunca vão ser Portas são fechadas por uma razão, se não consegue abrir, nem vai Muitos se iludirem, corte de caminho, a vida vai cair, quem cai Muito se destrói, pouco se constrói, logo não existe mais Uns vão ser vilões, uns vão ser heróis, outros vão ser tanto faz E a chuva vai cair, mas só vai molhar quem sai Deixa que lá, viu que aqui, já não presta mais, ó pai Uns quisem não ver, uns quisem não ser, uns quisem não crer, uns quisem viver Uns quisem saber, uns sem ter poder, todos vão morrer, orai Uns tentam nos dividir, outros vem multiplicar Uns vem pra te ver cair, outros vem te levantar Alguns vem fazer sorrir, outros vem fazer chorar Alguns mentem por mentir, outros mentem pra enganar Alguns pedem pra matar, alguns pedem pra morrer Alguns morrem por sonhar, e outros sonham pra viver Entre o sonhador, entre o jogador, entre o matador, você Entre ser humano, entre ter um plano, entre os que isso humano fazer Porque vale quem tem mais, nesse mundo sem valor Lembra do que existe atrás, do seu corpo protetor Vidas não são tão reais, quando não existe o amor Tantos gritam pela paz, só quando não aguentar dor Alguns vem secar fatais, outros vem pra libertar Alguns vem pra questionar, e outros vem solucionar Entre uns e outros, eu e você, todos tentam se encontrar Pessoas são bem ou mal, o ódio, o amor, quem sou, sei lá Pessoas são bem ou mal, o ódio, o amor, quem sou, sei lá Pessoas são bem ou mal, o ódio, o amor, quem sou, sei lá Pessoas são bem ou mal, o ódio, o amor, quem sou, sei lá